É, ansioso para o jogo aí contra a Udinese, mas o Neneca realmente tá focado, é na reta final da Série A, que depois da Udinese tem o Salernitana, a gente ainda tem amistosos da seleção se preparando pra Copa do Mundo, bebê, será que o Neneca vai ser o goleiro do Hexa? Ainda temos o Leti, temos o Torino, temos o Napoli, Atalanta, Lázio e Roma, cara, tudo isso no episódio de hoje. Espero que ele termine com o time na primeira divisão, a gente tá na última posição fora da zona com 4 pontos à frente do Parma. Tá curtindo a série? Tá amando de verdade? Então fortalece o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e vamos na NECAM. Vamos brilhar nessa bagaça, primeiro jogo é contra a Udinese, a gente tá oscilando muito na vaga de titular, reserva, eu espero que a gente faça aí bons jogos pra tentarmos uma boa sequência, né? Já vem a Udinese no primeiro ataque, a gente tá dando azar aqui nos times que a gente joga o nosso ataque, mano, ataca pouco e a gente acaba sofrendo o jogo inteiro, de certa forma é bem divertido, né? O maneiro de rumo de goleiro é ser goleiro. Tem mais uma jogada ali, linha de fundo, vai limpar, fintou, quase um pênalti, segue o lance, Nenecation, segunda defesa. Bola pingando, sobrando ali de fora da área, ele bateu, experimenta. Bola volta no brasileiro, Wallace, devolveu, vai vir chumbo grosso ao cruzamento. Bem jogada individual, limpou na moral, bateu, Neneca! Um torpeda em cima dele, não dava pra gente dar rebote pro meio, aí fizemos o movimento pra jogar essa bola em escanteio, como manda as regras. É o figurino de um grande goleiro de futebol. Preparados ali na cobrança de escanteio, 26 minutos, até agora só dá o adversário. Bola suspensa ali na área, não deu pra eles. Tem mais, tem mais, carimbou, Neneca! Grande Neneca! Vai pegando até vento, foi assim na reta final da série B, da série A lá com o Guarani pra evitar o rebaixamento. E aí a gente começa bem aqui na Itália também. Nesse lance eu vou mostrar no replay, cara, que só vendo replay pra você acreditar no que aconteceu. Olha aí, a Udinese veio pra fazer um a zero, chegou de frente a pancada. Olha o que o Neneca fez, velho, defendeu estranho pra caraca, mano, como que ele defendeu essa bola? Mano, inexplicável, olha assim, nessa câmera, a bola veio, o Neneca fez assim com a mão. Eu nunca vi, cara, que loucura, olha só, que bizarro. Excelente partida até agora, segundo tempo tá rolando, outra bola na área, mano, como esses caras gostam de chuveirinho. Aí tem batida no cantor, espalma o Hugo Souza! Ele tá voando a nossa melhor partida, sem dúvidas, até agora, aqui na Itália. Não pode elogiar muito o nosso Neneca, velho, porque goleiro tem essa vida, né? Uma falha já se compromete o jogo inteiro. Muita demora aí na cobrança do escanteio, agora sim, pingou na área, tirou, voltou, vai bater. Neneca de novo, passa nada, meu irmão, passa nada com o Libali. Agora eles desistiram de cruzar ali e jogaram uma bola ensaiada. Vai devolvendo, vai tentando penetrar ali na defesa do Bolonha, o Neneca focado, a gente tá ligado, a gente quer fazer uma grande partida pra chamar a atenção de um gigante do futebol europeu aí pra próxima temporada. Nesse ângulo fica mais maneiro, olha a batida, Neneca! Ele tá comemorando, velho, ele tá comemorando, se extravasando, realmente tá pegando tudo. A gente já tá tendo aí, provavelmente, uma nota 7, né? Vamos tentar chegar na 7,5, que é a melhor, ou de repente até uma nota 8. Não sei se pra goleiro existe, o que é muito difícil por aqui. Mas segue a Udinese, aí vai carimbar, bateu no desvio, voltou ainda com eles. Pereira devolveu, tabela, batida com desvio novamente. O Neneca tá inspirado. E vai ganhar, vai ganhar, bateu longe, passou longe, filho. Pega não. Vem novamente ali, limpou a jogada, vai pra bater, parou, parou. No Neneca não passa nada hoje. 76 minutos, a melhor partida da história do Neneca, da carreira dele. Vem aí o Pereira, bola pro Wallace, vai bater, bateu em cima, voltou de novo, arrasta essa bola aí, meu camisa 4. E já tem uma lateral ali, olhou pra área, vai pra cruzar, não cruza. Ainda, agora sim, por cima do gol, Felipe Vizeu. Juizão tá marcando essa falta aí no Pereira, mano, com o Y. Vem bola direta, será que vem, cara? Vamos ficar de olho aí, Neneca, vem batida direta pro gol, Neneca. E dois tempos, pra somar mais alguns pontinhos com essa. Vai acabar o jogo, fim de papo. A atuação de gala do Neneca. Se um moleiro do futebol europeu, de um grande clube aí, tava no estádio hoje, mano, o Neneca vai ter oferta ao fim dessa temporada. Que partida ele fez. Vamos ver, ó. 15, 15 finalizações da Udinese, 0 do Bolonha. Foi um torpedo 11 só no gol. Neneca MVP. O melhor em campo, com nota 7,5. Realmente ele arrebentou. 31ª rodada, esse 1 pontinho, pode agradecer o Neneca. Mas o Parma venceu e agora a distância pra zona é de apenas 2 pontos. E apesar dos pesares, olha o Neneca. Fora do jogo contra o Salernitana, mas o nosso time bateu 1x0 ali. E subimos até pra 16ª. Estamos aí nos amistosos pra seleção brasileira, mas cara, vamos simular, né? Deixa quieto, vai 4x0 o primeiro jogo. E o que era a Copa do Mundo, mano, 0x0 contra a Argentina. O Neneca jogou os dois, não tomou gol, excelente pra gente. Tá linda essa imagem, ó. Tira um print, mano. O Neneca agora de uniforme branco, bola rolando contra o Letty. Mais uma jogada, vai bater, rolou pro canto, beijou a trave. Sai em tiro de meta. Barreca, cruzamento direto, tentou surpreender o Neneca. Um tapa ali, evitou o gol, bola bateu ainda no travessão, mano. Ele foi cruzar ou será que ele tentou realmente surpreender o Neneca? Neneca tá se mandando pro ataque, já pediu o lançamento. Recebeu, olha o Neneca na cara do goleiro. Estufa, rede, Neneca. O goleiro faz milagre. Vamos de lateral rapidinho pro pai. Rapidinho pro pai. Olha o Neneca, dominou. Já cruzou, vai sair, escanteio pro time do Bolonha. O Neneca doidinho, mano, pra fazer o quarto gol da carreira. A gente não vai chegar a tempo nessa área. Vai lá, cruzamento. Opa, testou por cima. Testou de novo, é rede. Graças ao Neneca que foi pro ataque, as jogadas aconteceram. E o Ibrahimovic da 25 de março faz um a zero pro nosso time. Mais uma jogada aí do Letty. Vai chegar até a linha de fundo. Não cruzou antes. Vai terminar o jogo, não tem acréscimo. Bate pro meio, fim de papo. Um a zero, novamente, três pontos, cara. Somados e esse, assim como o primeiro jogo nosso ali, de um empate, um pontinho. O Neneca tem total responsabilidade sobre isso. Neneca fora da escalação agora contra o Torino. Vamos ver quanto. Bolonha, um a zero. Bolonha, um a zero, fora de casa. Abrimos 11 pontos da zona do rebaixamento. E mais uma vitória, mano. A gente garante aí a permanência na série A-team. Aí seria top demais. Mas o Neneca tá no banco contra o Nápoles, cara. Vamos lá, vamos ver. Bolonha perde. Perde por um a zero, mas a distância agora caiu, né? Caiu pra nove pontos. Oito pontos, aliás. No banco contra a Atalanta. Oito pontos é a distância. A gente perdeu dos caras 3x1. Agora a distância volta a ficar menor ainda. Sete, mano. Tá danado. Só vamos, hein, pai? O jogo é contra a Lazio. É o penúltimo jogo da temporada. Vamos tentar terminar assim como a gente começou o vídeo de hoje. E chamar a atenção aí dos gigantes europeus. É uma partida dificílima do jeito que a gente adora, né? Pra ter pressão do adversário. Felipe Anderson já vem trazendo a bola. Tentou a finta. Seguiu no lance. Vai pra bater. Voltou lá no Bassitt. Aí vem, mano. Outra jogada tem falta. Juizão marca. É uma... Teve gol ali, mas não conta não, né, velho? É falta pra Lazio. Vai vir bola direta. Vai, Luiz Alberto. Nenecation tá ligado. Deixa o Neneca. Toca com a ponta da luva. Ela beija a trave e quase entra. Mas que defesa do Neneca. A gente deu um passe bem malandro pro meio. Pra ter um pouco mais de impulsão. E deu certo. A Lazio deve estar brigando por uma vaga. Opa, a Neneca tirou. Bateu no atacante, velho. É gol da Lazio. Eles devem estar brigando por uma vaga na Champions ou na Europa League, é certeza, né? Olha aí o cruzamento. Neneca foi... Ah, mano. Foi faltando Neneca, né, cara? A gente foi ele na imprensada. Depois de uma bola desviada na defesa. Luiz Alberto tá ali. Cruzamento. Cruzamento. Bola tava indo no perigo. O Neneca foi lá buscar. Cara, nem mostrei, velho. Na moral, nem mostrei. A gente tomou mais um gol por um bug daquele de jogabilidade ali. E tem falta pra Lazio. Tá 2x0. O Neneca pegou a bola, mas o Juizão voltou o lance ali e deu a falta a Luiz Alberto. Neneca já pegou uma dele. Ah, cara, podia ter corrido. De repente dava pra gente evitar. E a gente diminui, hein, cara? Olha o Bolonha aí. 69 minutos. O time volta pro jogo. Nessa testada aqui ficou na linha e foi na rede. Luiz Alberto bate o escanteio. Ele curta. Aí o Cabral rolou pra Meiuca. Bazzic vai bater. Tocou Luiz Felipe. Ele estabela. Luiz Alberto pra chutar. Voltou. Neneca do Imóvel. E ele defende. Última rodada. Neneca no banco, cara. A gente empata contra a Roma. E ficamos aí fora, né, do rebaixamento. O time se livra. A gente fez grandes partidas aí no início. E tá de bom tamanho, né, pai? 80 de over. Parece que ele não subiu ainda. Nem vai, né? Ou pelo menos tem previsão que vai. Mas sei lá, mano. Tá muito oscilando aí. O overall do Neneca. Anúncio da seleção, véi. É claro que o goleiro não seria o Neneca. A gente chegou aí no meio da temporada. Randanovic levou o caneco. Hugo Neneca convocado pra seleção brasileira aí com a número 1, cara. O Neneca vai ser o titular na Copa do Mundo. Será mesmo? Vamos torcer pra ele bem, cara. Amistosos aí. 2x0 na Bélgica. E vamos pro próximo. Último amistoso antes da Copa. 2x0 em Portugal. O Neneca tá lá, hein, véi. A gente não tomou nenhum gol. Terminou a temporada. Vamos pra próxima expectativa, né? Que vai começar a Copa. E a gente quer saber se o Neneca vai tá ou não. Olha aí o histórico dele, mano. 3 gols, os 3 foram pelo Guarani. Ainda não fez no Bolonha. E muito menos fez no Flamengo e na seleção brasileira. Mas quem sabe na Copa, hein? Vai começar a Copa do Mundo então. Neneca vai começar como titular, mano. E olha, bora ver, né, cara. O nosso grupo aí da Copa. Brasil tá num grupo com a Sérvia. Olha que coincidência. Romênia e também Marrocos. Bora passar de fase. E quem sabe conquistar essa Copa. Tudo isso no próximo episódio, mano. Tamo junto sempre. E até lá.